Hoje eu irei jogar em um bloco com o Monstro Purple e o Orange de Rainbow Friends E agora, eles estão me ajudando a construir a nossa ilha ou até mesmo fazer uma casa E aí, como será que vai funcionar? Assista o vídeo até o final para saber! Ora, 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 galerinha! Estou aqui no mundo de um bloco outra vez! O que? Onde eu tô? Onde eu tô? Que lugar estranho! O que é esse? O que é esse cara aqui? O Speed? O que vocês estão fazendo aqui no meu mundo de um bloco? Eu te pergunto a mesma coisa! Olha só, eu vim aqui para esse mundo para eu construir o meu mundinho, para eu construir a minha casinha! E isso aqui vai ser tudo meu! É! Eu só não entendi como que a gente veio parar aqui, viu? Ah, digamos que talvez vocês tenham caído num limpo lá no mundo de Rainbow Friends! E agora vocês vão ter que me ajudar! Ou seja... O que? Ó, ó, tá vendo? Ó, todo bloco que nós quebrar, pelo menos esse daqui, ó, vai dropar blocos novêssemos para nós! Ou seja, isso é muito bom para nós expandirmos a nossa vila! E no final, galera, nós iremos construir... Ai! Nada mais! Isso! Uma casa, tá bom? Um porco! É! Ô, Speed! Oi! Quer saber? Eu não quero te ajudar não! Vou embora! Até lá! É o quê? Você tá maluco? Olha, eu quero saber de uma coisa! Vai com ele! Vai com ele! Vai com ele! Eu também não vou, não! O quê? O que que aconteceu, galera? Onde é que eu tô? E aí, olha! Ai, você de novo! Eu não aguento isso! Eu de novo! Olha só quem fala! Eu que digo! Você de novo! A gente vai ter que te ajudar mesmo! O Purple Ball nasceu e ele já caiu, cara! É, mas é burro! Esse aí é burro! Tá bom! Mas é o seguinte! Agora não tem como vocês saírem daqui! A não ser que eu possa ensinar vocês no finalzinho! Só que enquanto isso, eu quero que vocês façam tudo o que eu mandar! É, eu posso quebrar isso aqui, ó! Que você tá quebrando? Tá bom! Pode quebrar! Boa sorte! E aí, Purple! Oi! Como foi a queda? Não foi nem um pouco legal! Certeza? É, certeza! Eu caí duas vezes! Ah, ninguém mandou você ficar aí bobeando! Mas muito bem! Olha, seguinte, galera! Agora, nós temos que ficar prestando atenção em tudo que nós... Olha só o que veio! O quê? Viu uma pá de lederite! Pode... O quê? Uma das pás mais fortes! Literalmente, eu acho que é a pá mais forte do Minecraft! Ai, mas tá cheio de animal aqui, viu? É, literalmente tá cheio de vaca, tá cheio de porco! Quai! Tá bom, ó! O Orange vai ficar responsável por quebrar todos os blocos, tá bom? Tá bom! Eu e o Purple vamos ficar responsáveis por... É, digamos que criar uma nova ilha! Literalmente, aumentar o espaço da nossa ilha! Beleza! Ok, ok! Vai colocando... Eu não tô falando que eu não tô sendo pago pra isso! É claro que não, né? Se você tivesse... Aqui nem tem dinheiro nesse mundo! É verdade! É! Mas e aí, galera? Manda aí nos comentários se vocês querem que nós continuem essa série com os nossos queridos amigos monstros de Rainbow Friends! Porque aí eu posso continuar tudo de boa, tudo tranquilo, na paz, tá bom? Agora, veio três galinhas! Não, veio dois! Veio três porcos! Deu outra! Uma caiu! Não! Não! A outra galinha ainda tá caindo ali, ó! Pega ela! Vai lá! Eu não vou pegar nada! Ai, ai! De qualquer maneira, eu não sei o que o Orange tá fazendo, que ele não tá... Uh! Vê mais uma! Boa sorte, Orange! Toma então aqui a ilha, ó! Ah! Vai dropando, vai dropando os blocos! Aqui, pega tudo! Ótimo! Perfeito, perfeito, perfeito! Olha o tanto de bloco que eu tenho aqui agora! Agora tá pra aumentar mais ainda a nossa ilha! Então, Orange pode ficar responsável e pode tratar de construir a nossa... De quebrar os blocos, tá bom? Tá bom! Tô quebrando já aí, ó! É melhor fazer um baú, viu? Um baú! É mesmo, é mesmo, é mesmo! É claro que o tanto de tralha que tá vindo aí, é bom ter um baú, né? Aqui, mais vaca! Tá, vou colocar um baú aqui no chão, vou colocar um baú aqui no chão... Ou baú não! Uma craft table... Agora eu vou fazer um baúzinho pra nós, galera! Calma aí... Calma aí... Aqui, ó! Ih! Ah! Ih! Ai, não foi! Meu Deus, peraí! Faltou... Faltou partes! Eu já criei um baú aí, ó! Ah, já? Boa! Pô, olha, então nós temos dois baús! Minha nossa, tá cheio de animal! Meu Deus! Ai! Derrotei um! Derrotei outro! Não! Não faz isso pros animais! Ah, mas só que eles estão atrapalhando, se não é eles, vai ser nós! É verdade! Tá bom, tá bom! Destrói a vaca, a galinha e o pouquinho... A vaca não! Por que não? Ah! Ai, meu Deus, ele caiu de novo, né? Ele caiu de novo, mas ele é pobre, eu tô falando! Eu nem... E? Ai, é, ele literalmente caiu de novo! Eu nem vi, mas eu já sabia que ele tinha caído de novo só pelo grito do cara! Ai, ai! Tá bom! Ai, ai, deixa eu quebrar isso aqui! Ih, um baú! Uou! Olha o que veio! O que veio? Um baú o quê? Veio mais coisas de netherite, olha só! Olha só, pega aí! Ui, vem um baú com um monte de coisa! Bacana, 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 galera! Tudo bem! Agora foco, hein? Foco na missão! Seguinte! Vamos continuar construindo, porque... Eu esqueci de falar pra vocês, nós precisamos aumentar o espaço, porque tá vindo um monstro aqui pro nosso mundo de um bloco! O quê? O quê? Um monstro? E é literalmente um monstreico muito assustador! Vocês vão se assustar assim que vocês verem ele, hein? Quero só ver esse monstro aí! Eu não tô muito afim de ver monstro nenhum! Aham! Ô, Orange, você tem bloco aí? Bloco, eu vou colocar tudo aqui no baú! Ótimo, perfeito, perfeito! Meu Deus, olha o tanto de bloco que tem ali já! Ok! Galera, literalmente nós estamos cheios de blocos! Ou seja, dá pra aumentar mais ainda na saída! Vamos pegar todos os blocos possíveis! E vamos aumentar nossa ilha aqui, para ir juntos, nós fazermos ainda mais uma ilha maior! Ó, cara, vai dar pra fazer casa pra todo mundo, hein? Uma casa minha... Speed! Oi! Speed! Oi! Eu quero um lugar laranja só pra mim! Ah, eu acho que não tem bloco laranja não, Orange! Eu quero uma casa roxa! Uma casa bem roxa! Muito menos um bloco roxo! O que? O que? O que? O que? Feio? Feio é você! Pior que é! Pior que o Orange é feio que dói, hein? Como se o Purple não fosse feio igual a... É feio igual o Speed! O que? Olha só! Eu sou bonitão aos olhos da minha mamãe! É verdade! Só nos olhos dela mesmo, porque os nossos é feio que dói! Olha só como vocês falam comigo, seus dois rapazes! Vocês vão se ver comigo! Olha, se eu utilizar a minha espada pra bater na cabeça de vocês, vocês vão ver, hein? Ah, tá bom! Tá, de qualquer maneira, olha o tanto de porco, olha o tanto de vaca, olha o tanto de galinha que tem aqui, velho! Ó, vamos deixar pelo menos dois de cada! Ok! Não tem perigo de vir aqueles tais zumbis aqui, não? Ih, pior que agora... É mesmo! Galera, agora que anoiteceu, pode ser muito perigoso ter mais monstros aparecendo! Ou seja, fora vocês dois, né? O quê? A gente é monstro mesmo, viu? Olha aqui, eu sou... Eu sou monstro mais! Mas eu sou civilizado! Ah, um monstro... É, tá bom! Civilizado! Onde é que já se viu um monstro civilizado? Ah, eu não vou responder isso, não! Tá bom! Ô, Arge, dropa aí os blocos! Aqui, pega tudo aí, já! Ó, vou colocar aqui no balão! Aham, aham, vou pegar tudo aqui! Meu Deus, volta de bloco! Uou! Tem bastante aí! Pega tudo! Vou deixar só os blocos que não prestam aqui, ó! Vou deixar as coisas que eu não quero! Voa lá! Olha o tanto de coisa que não tem necessidade aqui, ó! Beleza! Agora, dá pra aumentar mais ainda aqui o nosso espaço, galera! Olha só o tamanho que tá a nossa ilha já! É, tá bem grande! É! Literalmente, a nossa ilha ficou enorme! O quê? Mudou de bloco! Ih, rapaz! Parece que nós chegamos na próxima fase! E a próxima fase nada mais é do que a fase da pedra! Fase da pedra? Vou pegar, então! Ou seja, a partir de agora, nós iremos ganhar bastante pedras! Ou seja, vai ser muito bom para a nossa ilha, tá bom? Tá bom! Tá, coloca aqui! Eu vou utilizar... O único ruim é que vai parar de vir em terra, né? É, verdade! Ou seja, eu posso aproveitar, galera! E eu já vou utilizar aqui algumas das nossas madeiras para começar a nossa casinha, hein! Ih, um zumbi! Ah, zumbi! Derrota ele! Derrota ele! Bate nele, bate nele, bate nele! Bate nele, bate nele, bate nele! Eu bati no porco! Não, o porquinho não! Ai, porquinho! A culpa é do Purple, hein! Vocês ficaram falando que eu tava acabando com os animais, mas o Purple ficava acabando com os animais também, hein! Ah, o que você tá fazendo aí agora, hein! É, eu tô literalmente equilibrando o clima aqui, ó! Porque tem duas vacas, duas ovelhas, duas galinhas e agora um só pouco, né, ô Purple? Ih! Não, tem outra aqui, ó! Ah, tem outra! Não bate nessa vaca aí, não! Essa vaca é da hora! Só porque ela é de cogumelo, né? Aham, ela faz sopa! Uma sopa pra nós? Uma sopa pra nós! Tá bom, de qualquer maneira, galera! Eu já vou... O que foi? Ai, uma aranha! Ih! Ai, uma aranha! Aí! Boa! Que aranha grande! Ah, você tem medo de aranha ou, Ward? Você acha que eu tenho medo de aranha? Claro! Ah, eu não tenho medo de nada a ver isso ainda! Aham! Parecia que o Ward tinha medo de aranha! Ah, o que é isso? Não, Creeper! Não! Não! Acabou com todos os animais! Foi culpa do Barpal! Eu não acredito! Peraí, vocês são moça ou são galinhas? Vocês estão chorando! Calma aí! Vai vir mais animais! É, um pouco! É, olha! Se você for o Creeper, nunca exploda os animais que tem no mundo, tá bom? É muita curiosidade com os bichinhos, não é não? É, com certeza! Agora eu vou aproveitar e continuar na nossa casa, por causa que vocês dois aí, fica de chororô e fica trabalhando! Bate! Aqui! Boa! Boa, 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 boa! Vamos lá! Muito bem, muito bem! Um, dois, três, quatro! Eita! Vai lá! Subir! Vai lá pro Speed! Ah, bate! Calma, calma! Tô pegando um bloco! Ah, batido zumbi! É isso aí! Muito bem! Vamos usar uns blocos de madeira aqui mesmo! É o quê? Não! Calma aí, ô Purple! Vamos utilizar os blocos de madeira aqui na nossa casa! Ah, tá bom! Ô Speed, se vem mais um daquele bicho verde que explode, você vem aqui correndo, viu? Aham, tá bom! Já que vocês dois não sabem como lutar contra o Creeper, eu sei, tá bom? Ah, tá bom! Tá bom, de qualquer maneira, olha só, galera, já estamos quase terminando a nossa casinha! A nossa casinha vai ficar bonitona, hein? Quero sobe! Tá bom! Você vai ver! Você vai pagar pra ver! Olha só! Nossa casinha! O chão vai ser um chão de mosaico! Olha só! Ó, ó! Mosaico? Mosaico! É! Na verdade vai ser uma estrutura geométrica! Olha só! Vai ser um monte de quadrado! Aqui, umas velinhas! Vela! Isso aí? Isso é tocho, Bobão! É! Isso aí é tocho, Bobão! É vela! É vela? Isso aqui é vela! Aham! Tá bom, já que ele diz, né? Muito bem! Ó! Voa lá! A nossa casinha já tá quase pronta, ó! Olha que bonitona lá! É! Ó o chão, ó o chão! É! Feio, hein! É o quê? Feio! Olha! Aonde que tá feio? É, o dono faz a casa igual a cara dele! Muito feio! Eu gostei! Eu não tô vendo... Eu não tô vendo graça, hein! Eu não achei nem um pouquinho de graça essa brincadeirinha! Suas aí me chamam de feio, se os dois erram ela! Eu não chamei você de feio! Se você se identificou, a culpa não é minha! O quê? É verdade! Olha só, galera! Eu deveria dar um troco em vocês dois, hein! Não, eu quero um troco em moeda! Ai! Tá bom eu, hein! Ai! Creeper! Creeper! Não! Ah! Ah! Quase explode o baú! Quase explode o baú! De novo não! Calma aí, calma aí, calma aí! Pelo menos o baú tá quase intacto! Meu Deus do céu! Galera! Mais vaquinhas foram embora! É! Eu não acredito! É, no mínimo foi as vaquinhas, né! Mas, cara, olha só! Ele destruiu até o baúzão, cara! Já sei! Eu vou deixar o baú um pouco mais longe! Vou deixar o baú lá na casa! Bem melhor! Bem melhor! Agora sim nós temos um baúzinho na nossa casa! De boa! Alonde de Creepers! Para os Creepers não explodirem o nosso baú, tá bom? Deixa eu pegar mais um! O Purple, coloque só que lá no baú! É! Coloca todos os blocos aí no baú! Você tem bloco de terra aí sobrando? Me vê todos os blocos aí, ô Orange! Eu coloquei tudo no baú! Não tem mais nada! Só aquilo! Pelo amor de Deus, hein! O cara não tem um bloco sequer, hein! Esse aí tá fraco! Eu tô trabalhando aqui tudo e você fica reclamando aí! Eu, hein! Aham! Tô vendo! Pelo visto você tá trabalhando é nada! Porque você não tá pegando quase nada de bloco! Ah! Quero só bem, então! Agora eu vou trabalhar mais ainda! Vamos lá! Aê, vaquinha! Aê, meu vaquinha! Mais vaquinha! É! Tá vendo? É só parar de chorar a mingarra que vai vir mais vaquinhas! Supinha pra nós! É, isso aí! Agora, galera, olha só! Faz isso aqui! Boa ela pra cá! Boa lá! Pronto! Olha só! Eu tô fazendo... Nossa! O quê? Tem muita vaca! Uou! Ó! Me vê mais bloco! Tenta arranjar bloco desse escuro e bloco desse aqui claro, tá bom? Tá bom! Eu quero eles! Eu quero eles, tá bom? Ótimo, perfeito! Tá quase lá a nossa casa! Nossa, nossa casa! Por que você tá espurrando ela pra nossa casa? Ué, porque senão os Creeper vai explodir elas! É! É, pior que ele tem um ponto, hein! Tem que ter um abrigo pra elas! Ah, você que é bom! Ele é só um pouquinho... Ó, Nid, coloca aqui mais blocos! Eita! Subzinho! Bate nele! Uh! Bate, bate! Correu! Ah, subzinho tá atrás de mim! Bate nele! Tá atrás de mim! Bate nele! Pega ele! Bate nele, bate nele! Boa! É isso! Deixa eu ver aqui! Olha o tanto aí, ó! Muito bem, muito bem! Bom menino, bom menino! Meu, olha o tanto de vaca cogumelo que tem, cara! Tem muita! Tem muita vaca cogumelo aqui! Hum... Isso é bom, não é? Não! Por que não? Ah, porque tem muita vaca já! As vacas já ocuparam todo o espaço! É verdade! Nossa, mas tem muita mesmo! Eu tô falando, eu tô falando! Olha só, tá quase completado! Ah! Mas o Creeper! Creeper! Fica longe, fica longe, são dois! Deixa eu bater! Calma aí, calma aí! Vai lá! Não, tem um! Ó! Boa! Boa! Vambora, vambora! Tá, o Purple, você tem mais desses bloquinhos aqui, ó! O branco e escuro? Hum... Eu tenho... Deixa eu ver... Eu tenho isso daqui! Hum! Deixa eu ver... Nossa, é... Dois só? Meu Deus do céu! Hum! Isso daqui, ó! Ó! Ah, pedregulho você tem bastante! É porque não sou eu que tô quebrando, né? Ah, é pior que é mesmo! Ô! Ô! Qual é o nome? Ô! 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 Tá tudo no baú, já, viu? Eita! Ah! Deixa eu ver se tá no baú mesmo! Ó! Mais um Creeper! Corre! Ai! Calma aí, calma aí! Calma, calma! Ah! É isso! Vambora! Ok, ok! Mais pedregulho! Uh! Mais bloco! Boa! Os bloquinhos aqui, ó! Claro! E os bloquinhos escuros! Galera, agora sim! Oi! Eu tô morrendo de fome, me dá alguma coisa aí! Você tá morrendo... Tá! Eu vou te dar... Aqui, ó! Faz sopa! Pega um tomate! Um tomate? Cara, é você! Pega um tomate aí, ó! Come aí! Tomate! Eu vou fazer sopa pra nós! Pera aí! Eu vou fazer várias e várias sopas para nós! Galera, relaxa! Confirminho! Aham! Aqui, aqui! Aê! Pega aqui, ó! Aí! Aqui, ó! Pega essa tigela! Agora é só encher o copo! Ai, mas é... Pega aí! Só encher o copo! Ué! É só encher o copo na... Aqui na vaquinha, ó! Ah, é verdade! Eu esqueci! Ai, meu Deus! Ele é muito burro! Hehehe! Ah, ele é burro! É! Mas muito bem, galera! Olha só! Já estamos quase terminando aqui a nossa casinha! Já... Só falta a parte de vidro, hein! A parte de vidro! Deixa eu quebrar mais! É! Calma aí! Um, dois! Vai pra cá! Ó! Fala aí! Galera, manda aí nos comentários se a nossa casinha tá ou não tá ficando bonitinha, cara! Olha só que casinha linda que nós temos aqui hoje, hein! Ó, ó! Bonitona, hein! Tá bonita mesmo! Ah! Como é que eu vou sair daqui? Agacha-se, é burrão! Ah, tá bom! Boa sorte! Olha só, Speed! Oi! Um presentinho aqui, ó! Toma! Um presentinho? Que presentinho? Um óculos! Ah! Ó! Voa lá! Ó, ó, ó! Tô estiloso, hein! Ficou bonito aí! Ah, é! É que eu já sou bonito, né? Aí já ajuda! Ha! Bonito eu não sei aonde! O quê? Olha só! Eu sou lindo, tá bom? Já disse que minha mãe me disse que eu sou bonito! Ha! Tá bom, então! Mas é! Eu tô falando! Eu tô falando a verdade, hein! Vocês que são feios! Ah! Eu não sou feio nada! Aham! Olha, vocês tem pedrangulho de sobra aí? Tem no baú, eu acho! Não, não tem mais nada no baú! Já utilizei tudo! Colocar aqui! Vai! Bate no zumbi! Bate no zumbi! Bate, bate, bate no zumbi! E mais um zumbi! Bate, bate, bate na madeira! Vai! Aí, derrotamos! Relaxa, tá tudo tranquilo! Mas e esse tan de vaca? Só tem esses animais aqui? Não tem mais animais nesse jogo, não? É, eu também... É o que eu tava vendo, né? Só tem essas vacas aqui nesse jogo! A culpa não é minha! Não, é sua! Eu acho que a culpa é sua, sim! Se a culpa não é sua, de quem vai ser? Goste do purple! Ah, minha nada! É, pior que pode ser bastante culpa do purple mesmo, hein! O purple fica comendo os outros animais aí e não admite! É, 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 hein! Ó! Fica comendo os outros animais! Ó! Qualquer outro bloco que sobrar aqui, vocês já vão me dando, hein! Então eu tô precisando pra construir a nossa casinha, galera! Tô colocando aqui! Beleza, deixa eu ver aqui no baú, deixa eu ver aqui no baú! Ó! Ótimo! Uh! Isso, isso aí, isso aí! Olha a solta de bloco! Perfeito! Agora sim, hein! Eu acho que já dá pra quase terminar a nossa casinha! Só não o teto! Vai lá! Madeira isso daqui, ó! Aí, ó! Tá quase! Tchum! Ó! Tchum! O quê? O que que é isso que você tá? Eu tô com uma varinha! Tchum! Eita! Ó, toma aí! Uh! Eu! Bacana, bacana! Tchum! Uh! Legal! Gostei, hein! Gostei, hein! Ô, bacana! Já sei! Eu vou utilizar ela para fazer a... Aqui... O quê? Mais um creeper! Não! Ah! Ah, pelo menos explodiu as... Digamos que acabou com a superlotação das vaquinhas que estavam aqui, né? É, e o Papa foi junto! Quer ver? Daqui a pouco ele vai voltar chorando, se liga! Ah! Aí, ó! As minhas vaquinhas! Mais uma aí, toma! O que que foi que eu disse, né? Ele iria voltar chorando! Mas é um chorão mesmo! É, eu, hein! Pra que chorar tanto, Purple? Ah, pra que chorar tanto? Você vai ver só! Se você se importasse com as nossas vaquinhas, você não ia ver só o quão triste isso é! Aham! Ai, tá bom! Mas muito bem! Agora, galerinha, nós já estamos quase terminando aqui, ó! Todas as nossas... Ih! Nasceu uma árvore! Uma árvore! Olha só! Boa! Agora, Purple, você está... É... A sua função agora é, digamos que... Coletar madeira da árvore! Ah! Sim, Pio! Tudo eu nessa casa! É! Nessa casa que é uma ilha, bobão! É! Por enquanto, por enquanto! Porque já já tá virando uma casinha aqui, ó! E aí sim vai ser tudo Purple na nossa casa mesmo! Ah! Voa lá! Olha só! Que bonito! Galera! Eu só tô precisando de madeira mais escura! Alguém tem aí? Eu vou colocar no baú! A mais escurona! Essa madeira aqui, ó! Que tá em volta! Deixa eu ver! Ok! Tá em lugar tudo no baú que eu tenho! Ótimo, ótimo, ótimo! Vou dar uma olhada! Vou dar uma olhada! Enquanto isso, eu vou quebrando aqui as coisinhas! E voa lá, galera! Tá quase pronto! Meu Deus do céu! Tanto de vaca que tem! Opa! Opa! O quê? Nossa! Nada não! Se você visse, você ia chorar! Ah! Creeper! Creeper! Não! Deixa ele longe da casa! Deixa ele longe da casa! Deixa ele longe da casa! Boa! Aê! Eu já sei! É porque o Orange fica correndo pra nossa casa! Por isso que destrói tudo! Eu é? Eu só corri agora, hein? Aham! Tô de olho em você! Fica de olho com esse óculos feio que eu te dei! Feio! É um óculos bonito! Feio nada! Feio é você! É, pior que é mesmo, hein? Eu não queria ter falado isso, mas... Já que o Purple falou, você é bem feio, o Orange! É, tá bom! Eu admito que eu sou meio feio mesmo, mas... Mas o Purple é mais, hein? Eu não sou nada! Digamos que o Purple talvez seja ainda mais! Eu sou lindo que dói! Isso aí! Lindo! Lindo que dói! É, chega a doer os meus olhos com a feiura dele! Ah, feiura! Tá bom! Tá quase lá, galera! Olha só! A nossa casinha tá vindo no castelo, hein? O castelo tá longe, o castelo! Olha aí, ó! Tá parecendo um muquifo! O muquifo, olha! É verdade! Para de falar mal da minha casinha! Minha casinha tá bonitona, tá bom? Ah, bonitona! Aham! Tá bom! De qualquer maneira, eu já vou fazer as portas e vou... Quer saber? Eu vou tirar todas essas... Ih! Olá! Essas vacas daqui! Oi! Mudar uma de neve! Uou! O Bionau de Neve! Isso aí! Boa! Agora, peraí, que eu tô tirando a superlotação da vila aqui, ó! Boa! Boa! Mais! Tá boa! E agora... Quer saber? Vou tirar até essa aqui! Uou! O que que é isso? O quê? Agora só sobrou um! É! Só sobrou uma vaquinha! Mas como é que a gente vai fazer cria de vaca agora, ó, burrão? Ah, eu não preciso de cria de vaca, não! Eu já tenho tudo o que eu precisava! Agora, sai pra lá, sua ovelha feia! Voa lá! Cuidado com a ovelhinha! Agora sim! Da lã! É, da lã! Mas de qualquer maneira, galera... Ih, um lobo, olha! Terminamos! A nossa ilha! Agora te bateu... Ah, eu bate o lobo, não sei o que? Não! Você não fez isso! Ué, o lobinho ia me atacar! Ele tava de boa na dele! Tava nada! Mas, de qualquer maneira... Galera, esse é o vídeo de hoje! Eu espero que todos vocês tenham gostado! E olha só como ficou bonita a nossa casinha! Manda aí nos comentários se vocês gostaram! Por causa que eu amei! E vocês também amaram, né não? O Purple e Orange! Eu gostei só um pouquinho! É, é, eu gostei! Ai! É, é! Gostei! Tá uma belezura! Olha só! Coisa bonita! Então é isso! Muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui! Um grande abraço! E até o próximo vídeo, galera! Tchau! Tchau!